Fiz mestrado, fiz algumas especializações e para mim o que tem representado o curso de cuidados paliativos em específico com você e o que eu sinto de vocês e de como eu passei no processo comigo, que é muito mais do que isso. Para mim, cuidados paliativos antes era algo que eu via estudando igual eu estudava qualquer outro assunto. Então como eu atendo idoso há muitos anos, como desde criança eu sempre gostei de idoso, eu nunca tive medo da morte. Minha mãe sempre falava assim, eu fazia com a minha mãe atendimento voluntário em asilo, na época era adulto. Minha mãe falava assim, vamos lá cuidar das velhinhas que vão morrer, ai vamos, eu vou passar esmalte nelas. Ai que elas vão morrer bonitas, eu vou ajudar então. Ela tinha, sei lá, sete, oito anos. Estar com vocês aqui foi um divisor de águas, para mim, no sentido de que pôs princípios em coisas que pareciam ser só bom senso. Colocou nome para ações que pareciam que era porque era de bom coração, que é fácil de ser uma boa pessoa. É muito mais do que isso. Hoje, por exemplo, quando eu fiz esse novo espiritualidade, bom, quem é budista tem, sei lá, independente de onde vem dele, então é muito mais além disso, muito mais além de ser cristão, muito mais além de ser budista. Então para mim é um processo assim. E é isso que me fez mover algumas coisas, que eu falei assim, gente, isso não é um certificado igual eu vou ter todos os outros. Que eu pego certificado, coloco lá no currículo lá e segue a vida e vou me atualizando. Eu me coloquei dentro de um processo, isso que eu acho que foi o antes e o depois. Antes o cuidado espalhativo era me atualizar. Sai, nossa, agora, por exemplo, saiu o livro da doutora Ana, deixa eu ler. Ai, saiu um artigo, deixa eu dar uma lidinha. Não, agora eu acho que faz parte, sabe, de uma forma diferente para mim. Que é um processo, se vocês toparem desse nosso grupo, que a gente dê continuidade, a hora que a gente tiver pernas, que a gente continue se encontrando, sei lá, uma vez por mês, num grupo de estudos e a gente estrutura isso, eu estou super dentro, porque eu sei que eu não vou conseguir fazer esse processo sozinha, porque eu vou precisar de vocês, vou precisar de pessoas comigo. E eu super topo, porque eu entendi, eu entendo hoje cuidados espalhativos dessa forma, como um processo dentro de mim, para estar com o outro, muito maior, muito além do que eu tinha ideia antes. É isso.